Um dia também fui transar, desabafando aqui pra vocês. Esqueci uma regra básica, cara. Ah, eu tava de cueca branca. Putz! Eu descobri na descida, né? Porque às vezes quando tu sabe que tu não tá com uma roupa de sair, tu te pela com a outra, mas tu te pela, né? Sem ela saber. Tu vai beijando e vai tu tirando. Não, olha pra lá, olha pra lá. Ah, cueca branca tu nunca sabe, né? Tu nunca sabe que pode ter aquela caloidesse, né? Baca, né? Aquela freada, aquela pegada do coelhinho na páscoa. É, não dá, cara! Aconteceu comigo uma vez, cara? Sabe quando tu tira a cueca? O pior constrangimento é que ela fica... Tu tira com a calça junto e ela fica naquela coisa meio... Meio engomadinha assim, sabe? E eu olhei de relanço e só um... Tá! Só uma... Sabe aquela de pintor? Só aquela... Só pra finalizar a obra tu joga... E eu... Filha da puta! Mas daí vai, né? Ficou no cantinho da cama me olhando. Aí eu sei que na hora eu me empolguei e me esqueci, cara. Quando eu gozei, eu falei pra passar um tempo e eu pensei... Pá, cara! Minha cueca! E ela, não, eu já dobrei pra ti e falei... Filha da puta! É... Aplausos... Aplausos... Aplausos...